CFO da PM ou CFO do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Loraima, curso de formação de oficiais. Qual dessas duas oportunidades é melhor pra você? Qual dessas duas carreiras se encaixa melhor aí com as suas características? E mais, dá pra estudar pra esses dois concursos ao mesmo tempo? Pra aproveitar essas duas oportunidades? Vamos falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Aliás, se você não tá inscrito ainda no nosso canal, aproveita, se inscreve, porque todo santo dia a gente tem dicas, tem informações, tem bizus sobre carreira militar, sobre carreira policial, sobre estudos, preparação física, tem muita coisa legal aqui no nosso canal. Então se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nada do que a gente produzir aqui pra você. Então vamos lá, esses dois concursos, o CFO da PM e o CFO do Corpo de Bombeiros, são duas ótimas oportunidades que muito provavelmente vão vir aí agora no ano de 2023 aqui no estado de Loraima. Se você aqui quer ser um oficial da PM ou oficial do Corpo de Bombeiros, cara, a hora de começar a estudar é agora, o quanto antes, tá? E muita gente pergunta pra gente assim, cara, dá pra se preparar pra esses dois concursos? Dá pra aproveitar essas duas oportunidades, né? Qual a melhor estratégia que eu devo seguir pra fazer isso, né? Pra conseguir fazer as tuas provas, de repente ser aprovado nos dois? Então eu vou falar um pouco sobre isso também. Agora, você tem que entender algumas coisas, tá? Algumas coisas antes disso, antes da gente falar do concurso. Essas duas carreiras, né? A carreira de oficial da PM e a carreira de oficial do bombeiro, tem muitos pontos em comum. Então, por exemplo, o plano de carreira, ele é muito parecido. Então o tempo ali que um tenente, um primeiro tenente demora, um intertício que ele demora pra ser promovido a capitão. No Corpo de Bombeiros, é praticamente o mesmo, ali é o mesmo. No Corpo de Bombeiros, da PM, é o mesmo. Outra coisa também, o topo da carreira, até onde esse oficial pode chegar, um coronel, é o mesmo também nas duas. Então o plano de carreira, por se tratarem de duas instituições militares de um mesmo estado, aqui do estado de Horaima, é muito parecido. Agora, tem coisas, tem muitas coisas que são diferentes. A área de atuação, por exemplo, de um bombeiro militar e de um policial militar, de um oficial bombeiro e de um policial militar, são bem diferentes, né? Eu não preciso nem explicar muito sobre isso, né? Então, o policial, ele vai trabalhar diretamente com o quê? Com segurança pública, né? Com policiamento ostensivo, né? Vai lidar ali com a tropa, com gerenciamento de recursos pra trazer segurança pública pra nossa sociedade. E o bombeiro, o oficial bombeiro, vai trabalhar com o quê? Atividades típicas de corpo de bombeiro. Então, combate a incêndio, salvamento, inclusive a gente teve entrevista aqui com oficiais da PM e militares do corpo de bombeiro aqui no canal. A gente vai deixar aqui um link pra você assistir. São áreas de atuação bem diferentes, isso você tem que saber. Então, o PM, ele faz coisas bem diferentes de um bombeiro, né? Se você já entendeu isso, se as áreas de atuação são diferentes, isso quer dizer que a formação também é diferente. Concorda comigo? Tá acompanhando? A formação de oficial bombeiro, ela tem alguns pontos em comum, né? Porque é uma formação militar, você vai ter ordem lida, você vai ter treinamento físico militar, você vai ter ali direito militar, você vai ter vários assuntos ali parecidos, similares nas duas formações, mas o grosso das duas formações é diferente. Na formação de oficial PM, você vai ter o quê? Atividades voltadas ali pra segurança pública, tiro, tudo mais. Na formação de bombeiro, você vai ter o quê? Uma formação voltada pra atividade do bombeiro. Você vai aprender a lidar com os equipamentos de um bombeiro, com a viatura, com os diversos tipos de atividade que pode ser feita. A formação, ela é bem diferente. E uma vez que você sabe disso, você tem que pensar o seguinte, cara, pra qual dos dois lados eu tenho o maior pendor? Eu me visualizo mais sendo o quê? Sendo oficial da PM, trabalhando numa tropa especializada, trabalhando com segurança pública? Ou não? Eu me visualizo mais sendo um bombeiro militar, salvando vidas, trabalhando aí em situações de catástrofe. Então você, antes de tomar a decisão sobre qual carreira você vai seguir, é importante você pensar nisso. Não faça isso, não escolha um concurso só pensando no dinheiro, na oportunidade, na sobrevivência. O dinheiro é importante, é importante pra caramba. Agora, eu tenho certeza que você não quer estar em algo que você não gosta de fazer, tá bom? Então, já que são duas oportunidades que muito provavelmente vão surgir agora em 2023, olha pras duas e procura entender qual das duas se encaixa melhor pra o que você gosta de fazer. Escolhe algo que você gosta de fazer. Isso é um bizu, cara, que com certeza já vai fazer você pender pra um dos dois lados. E aí, quando você entender pra qual dos dois lados você gosta mais, agora a gente tem que falar do concurso. São concursos completamente diferentes. Já falo pra você o seguinte, eu não recomendo que você estude pros dois concursos ao mesmo tempo. Ah, Thiago, então isso quer dizer que é impossível fazer isso? É impossível estudar pra esses dois concursos ao mesmo tempo? Não, não é impossível. Nada é impossível. Mas principalmente pra você que trabalha, pra você que não tem tanto tempo assim pra estudar, eu recomendo muito que você foque em outras áreas, porque são concursos bem distintos. Por exemplo, concurso do CFO da PM. É um concurso muito mais voltado pra parte de direito. Aí, então, você vai ter lá direito penal, direito constitucional, direito penal militar. Você vai ter matérias de concursos militares mesmo, né? Que é o típico de concursos militares. Então, o CFO da PM, ele tem essa característica. É um concurso que foca muito na parte de direito, de leis, jurisprudência. Logicamente, porque a atuação do policial exige esse conhecimento. Ainda mais a atuação do oficial, que vai estar ali gerenciando homens, né? Orientando, dando instruções. Então, ele tem que ter esse tipo de conhecimento. O concurso da PM, ele é mais voltado pra essa área. E o concurso do Corpo de Bombeiros, né? Do CFO do Corpo de Bombeiros, ele é bem distinto. Ele é até bem parecido com o vestibular. Então, você tem matérias ali como física, você tem matéria como química. E você tem matérias que são mais voltadas pra atuação do bombeiro. Como, por exemplo, direito ambiental e defesa civil. As matérias desses concursos, as disciplinas que são cobradas, são bem distintas. Por isso que eu falo pra você. Às vezes, é muito complicado, vai ser muito complicado você focar nas duas áreas. Um detalhe aqui, que eu não sei se falaram pra você. O CFO do Corpo de Bombeiros, tá? Os dois exigem nível superior. Então, você precisa ter nível superior. Ou você tem que estar prestes a finalizar seu nível superior, né? Pra quando você for lá se matricular, você já ter o seu diploma. Agora, o concurso pro CFO do Corpo de Bombeiros tem uma particularidade. Porque eu não sei se você tá ligado. É uma ótima oportunidade. Sabe por quê? Porque se você estudar pro CFO do Corpo de Bombeiros, você já tá praticamente estudando pro CFSD do Corpo de Bombeiros. Também é uma ótima oportunidade que vai ter aqui no Estado, né? E com muito mais vagas, inclusive, né? O CFSD vai ter muito mais vagas aí, mais de 10 vezes, talvez, vagas do que o CFO. Se de repente você escolher estudar pro CFO do Corpo de Bombeiros, já tem em mente que você já tá praticamente estudando pro CFSD. Porque o que que tem de diferente no CFO bombeiro e no CFSD? O CFO, ele tem praticamente ali as mesmas disciplinas, só que ele tem mais assuntos de cada disciplina. E mais, por exemplo, História e Geografia. No CFSD, só cai História e Geografia de Roraima. Enquanto que no CFO, você vai ter também do Brasil em geral. São concursos extremamente parecidos. Se você estuda pro CFO, repito, do Bombeiros e pro CFSD, é muito possível você fazer isso. Agora, não vá, não cometa esse erro de, cara, Ah, eu vou abraçar tudo com os peitos. Eu vou estudar pro CFSD, vou estudar pro CFL de Bombeiros e eu vou estudar pro CFL da PM. Cara, as chances são que você não vai ter um bom desempenho em nenhuma das três provas. Quem foca em tudo, acaba não focando em nada. Usa da tua inteligência, dessa estratégia. Se você tá começando, inclusive, a estudar com antecedência, antes do edital sair, cara, você já tá na frente aí de, pode ter certeza que eu tô te falando, 90% das pessoas que vão fazer esse concurso. Começa a estudar com muita antecedência, isso é um bizu. E claro, meu amigo, não esqueça de se preparar pro TAF. Não é à toa que nos nossos cursos nós temos também um programa de treinamento de 30 semanas pra você estudar e também se preparar pro TAF. A gente tem também um módulo de inteligência emocional, né, pra você poder ir preparando a sua cabeça aí pra sua formação, também pra sua carreira, tá bom? Então, prepare-se de uma forma completa, né? Não vá pensar que é só estudar, ah, eu vou estudar, passar na prova e depois eu vejo o TAF. Não faça isso, pelo amor de Deus. Espero ter trazido aqui uma orientação bem legal pra você sobre esses dois concursos, tá? Sobre as áreas de atuação dos dois. Espero que você tenha, de repente, ficado com esse assunto mais esclarecido na sua cabeça. Não esquece de se inscrever aqui no canal, né? O nosso canal aqui é o maior canal do YouTube do Estado de Roraima, não sei se você sabia. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo. Se você quer se tornar um aluno de elite mil, vai ser muito legal ter você aqui nessa jornada, tá bom? Primeiro link aqui na descrição, você vai ver como que você pode se tornar um aluno de elite mil e fazer parte da nossa tropa, iniciando a sua busca pela sua aprovação hoje mesmo. Forte abraço, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho